É isso aqui é a resenha e nível 70T Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É resenha, aceita uma parte e você tem que troca Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh, 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 oh Ah, 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 ah A minha tia Helena era copatão Ele não, ele não Minha tia Helena tá vivindo caminhão Ele não, ele não Primeira final minha na casa Você já tá ligado que eu vou improvisar Por isso que agora eu vou dar vida nessa porra E você sabe que nem você vai conseguir vir aqui me parar Mas tá tudo bem, tô chegando na batida Pega essa vibe surreal Você já tá ligado no resultado dessa porra No final das contas o atos que vai sair campeão na final Vai sair campeão na final, sabe? Eu sou pronta pra esse combate Sabe o que você tem pra você chegar aqui? Eu garanto que foi o meu ato Mas sabe que eu, moço, sabe que eu tô te explicando E eu faço pra interpretar Você falou que eu não vou conseguir te parar Tomar comigo é de frente, não tem bala e querer não se machucar Eu não acredito em milagre, mano Você tá ligado que eu vou mandando proceder Até porque se existe milagre, mano No final das contas sou eu que faço ele acontecer Você já tá ligado que eu vou rimando nessa batida Eu faço isso pelos meus Porque no final das contas eu realizo os meus desejos No final eu que sou o meu Deus Você é o seu Deus Sabe o que eu faço agora? Não merece um prêmio Porque eu garanto que você falou que você é o seu Deus E você que faz seu desejo Mas eu nunca fui um gênio E eu tô te explicando, sabe por quê? Você não vai entender e agora eu já te ausento Porque pra você eu só lamento Você não é um gênio porque você nunca tem meu conhecimento Eu não sou um gênio Você tá ligado, mano? Que no final das contas sabe que eu rimo pra cacete Eu não sou um gênio, mas eu sou o Aladim Eu pego a minha folha e saio voando no tapete Você tá ligado e agora eu faço a lima Vou chegando, mano, tá ligado sem alarde Pego a folhinha, saio voando no tapete Vou pra casa da minha Jade Esse não é o problema, mas pra casa da sua Jade Você sabe que eu vou explicar Só que eu garanto, você só vai esperar da meia-norte Pra você acordar do sonho sua, mas de acabar Não é tudo bem, você vai voar Sabe que eu faço causa do seu fim? Não é Aladim Você só ganha de mim com mágica Então peixe, faça em nenhum Pode frilipipim Só que você tá ligado, mano Que no final das contas É o mano do improvisado Eu sempre acordo com o meu sonho do meu lado Quando eu vejo a minha minha e meu filho do meu lado Cada jeito que se foda Quero mais é que isso exploda Sabe que eu rimo no beat No final das contas, mano, eu não tenho limite Tô explodindo fazendo hit, mano, tipo dinamite Puta merda, você tem um filho A rima já caminha A gente tem que aumentar a campanha do posto Pra distribuir camisinha Esse que é o problema Você não entende que agora o percé é mais profundo Porque se você não sabe o que faz Só tem filho pra colocar mais um no mundo Bom, barulho da batalha Barulho pra quem gostou, mas das rimas de Atos Barulho pra quem gostou, mas das rimas de João Tão Atos João Tão João Tão João Tão, eu vou pro primeiro round certo, mano Quem tem medo Começa Aí agora eu vou puxar o grito do bagulho Vendo aquela vibe, tá ligado, família? É a final, mano Tá ligado? Quinta-feira show hoje Aproveitando que não tá chovendo O clima tá como gostosinho, tá maneiro Esse microfone invisível aí Ei, 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 toda quinta-feira no mesmo local Isso é resenha, central, resenha, central Muita atenção porque agora é a final Isso é resenha, central Resenha, central Oh, 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 oh O que você não entende, você não surpreende, e é que eu sigo na fé Falaram pra matar eles, não mata ela, eu vou dar eles o que o povo quer Mas o problema é que você não tá entendendo, sabe que eu tô explicando e agora eu não me limito Sabe porque eu faço minha rima? Você só tá acostumado a receber o pão do pão e circo Na verdade, mano, você tá ligado que agora, parcero, eu te bato no free O povo quer um MC de qualidade na minha frente, mano, acho que eu não vi Você tá ligado que eu faço rima? Você até falou de camisinha, acho que quando fizeram você só usaram metade Por isso que você nasceu uma tampinha O que você acha que eu me entendi Sabe por que que tá chapando na minha frente as histórias desse tal de MG Sabe por que que eu vim pequena, você não me entende que agora eu não me ausento Porque você sabe que de você é o solamento É que no espaço que eu tô tem que caber meu corpo e meu talento Na verdade, os dois são pequenos, essa que é a semelhança Você já tá ligado que eu encaixo nesse beat e a plateia fica insana A plateia até dança Mas você já tá ligado, mano Que o assunto é flow, é rima, é conteúdo, mano Eu sou o melhor Tô chegando, mano, nessa pista Você tá ligado que eu te atropelo aqui sem dó Nesse problema de MG, você não entende que eu faço minha rima E você é o arrombado? Ou sou desgraçado? Ou se não é melhor, você é só uma criancinha Que tá com seu ego inflado Agora eu faço no meu semelho Sabe qual é o seu problema? Mano, você não vai perder pra mim Onde você perde pro espelho? Eu tenho que ir pro espelho, mas quero que se foda Eu sigo nessa rinha Porque no final das contas eu olho no espelho Eu vejo que eu sou feio, mas vou tá com a folhinha Ei! Até porque mano, eu nem sou modelo Eu sou MC Por isso que perde nesse frio Tá ligado, mano, que eu vou te destruir Você vai tá com a folhinha, não com a novinha Sabe que eu tô te explicando que eu rimo aqui na moral? Estou com uma 5 foto de folhinha Porque eu já tenho uma 5 aqui da resenha central Entende que eu te provo pra você É que eu rimo bem, é que eu sou verdadeiro E quando eu rimo você não tá entendendo É 5 resenhas de folhinha pelo Brasil inteiro Acabou, acabei você 3, 2, 1, tempo! A novinha não vai tá do meu lado Você já tá ligado que a rima nós emana A novinha não vai tá do lado Porque você já tá ligado onde ela tá Ela vai tá na minha cama Essa que é a fita Essa que é a diferença, mano, e é a que você não entende Sinceramente meu parceiro, a sua mente tá presa E você não surpreende É isso! Tercero! 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 Aí, papo, papo! Vamos pra lá, gente! Vamos pra lá, atenção, Benedito Quem terminou essa fita aí, mano, por favor? Não, não É... É... Certo? Abadeada, é vinte do MC certão na votação do Júquilo Correto Certo? Aí, resenhas de central! Então bora pra votação, familiar! Quem começou pra quem terminou? Barulhos para MC João Tô! Certo, 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 computado! Evidentemente, barulhos para MC Atos! Certo, terceiro? Quem que é terceiro que eu toquei? Familiar, é o último da noite, mano! Aí, ó... Agora até sem maqui, mano! Vou acabar minha voz, certo? Mas aí, vai todo mundo embora rouco hoje! Quem que é terceiro que eu toquei? Chegue! Mora, família! Ei! 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 Chego num beat de funk, mando uma improvisação Acho melhor cê ficar com um óculos já que você não passa a visão Então cê tá ligado que agora eu cico no beat Tira o óculos, cê tá ligado Mas continua sendo fraca e no final das contas cê vai sair amassado Você não entende que agora eu faço surpreende, agora cê repara Eu tirei porque eu tenho miopia, assim não preciso olhar pra sua cara Porra, beck, por que vai me atrapalhar de não vencer Cê tá ligado que eu sigo na batida, mano, agora a gente surpreende Não preciso olhar pra minha cara, ouvir as minhas rimas já é o suficiente Você tá ligado, essa que é a diferença Você tá ligado que aqui eu sigo na batida Você só se importa com a beleza, eu só me importo com as rimas Só com as rimas, cê sabe que eu não penso nesse depois É porque eu tenho três anos de batalha, eu garanto que aqui tem os dois Isso que é o problema, agora eu faço pistaria, agora aqui tem destreza Porque você não entende a delicadeza, cê nasceu desprovido nessa beleza Você tá ligado, chego na batida, mano, isso é cabuloso Cê tem três anos, eu tenho três meses, então perder pra mim vai ser vergonhoso Segunda batida, o que cê tem de caminhada, eu não tenho de rima A verdade te socorre, agora eu entendo, você mesmo acha que é ruim Você é o pior a desvalorizar o seu corre Esse é o problema, se eu perder pra você, sabe aqui eu tenho dom Eu posso falar que você tentou, não posso falar que você é um MC bom É porque no final das contas, você sabe, você não surpreende Você não é minha adversária, é o meu adversário, tá na minha mente Você sabe mais do que esse é o fim Você é insignificante, você nem é um MC Todo mundo é insignificante, sabe que eu provo que você é um feliz Agora que a gente é uma areia, é a areia que chega a parar no seu nariz Agora você não vai entender, sabe o que eu faço e agora eu sou perverso Porque eu garanto, não quero ser muito, eu sou só uma areia nesse universo Bo, 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 barulho, bo, batalha Terceiro do final, família, vem que vem, mano, cê é louco Aí, certo o bagulho tá monstro, mano E agora vocês decidem quem será o campeão dessa noite, família Vem que vem, certo? Aí, gostou, gritou, não gostou, palminha, sabe da regra, família Aí, o total de sua votação e mora lá, hein Diferentemente, barulhos para a MC Atos Certo, família, computado Diferentemente, barulhos para a MC Atos Confirmou, confirmou Atos Atos Atos